Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Maurício de Geografia e estamos na aula de número 30. Só alguns recadinhos para vocês. Primeiro, não esqueça de entrar na atividade obrigatória número 1 do Classroom e marcar a sua presença ali, tá? Respondê-la e marcá-la, tá? Outra coisa, pessoal, estejam se cuidando muito, né? Assim como é difícil para vocês, também para nós, mas sabem que são verdadeiros heróis e estamos contando com vocês. Peguem todo o material de vocês, peguem a caneta, borracha e já deixem ali a prontidão, tá bom? Pessoal, então, novamente, vamos falar de água, né? Então, a água que é tão importante para nós, né? Só que hoje a gente vai mudar um pouquinho só a nossa especialidade que nós estaremos falando, que nós vamos falar das regiões hidrográficas, dos rios, mas do nosso estado do Paraná, tá? E as suas alterações que tiveram ao decorrer do tempo. Pessoal, quais são os objetivos dessa aula? Ou seja, o que que o prof quer que vocês entendam, né? Dessa aula e tenho certeza que a gente vai conseguir. Gente, entender sobre a bacia hidrográfica. Novamente, a gente vai refrisar a bacia hidrográfica. Professor, por que a gente não estuda apenas o rio, né? A gente tem que estudar não somente o rio, gente, mas toda essa rede que está interligada. Lembra que o professor falou da questão do corpo humano, né? Do nosso sangue. E quando a gente coloca alguma coisa para dentro do nosso organismo, ele não fica paradinho ali. Ele circula e se mistura com todo o teu organismo. Da mesma maneira, ocorre com as águas. Por isso que a gente estuda tanto a bacia hidrográfica. Apresentar as principais bacias hidrográficas do Paraná, né? E entender, gente, como preservar também essas bacias. Ou seja, a gente também quer que essa bacia hidrográfica, essa rede de água que é tão importante para nós, sempre possa nos servi-la, né? Dessa maneira, de uma maneira limpa, de uma maneira ecológica, né? E nós utilizando muito bem essa questão da água. Pessoal, então, aqui vocês vão dar uma olhadinha no mapa de hidrografia do Brasil. Então, como eu falei para vocês, gente, o Brasil é um país que tem uma irrigação muito grande. Ou seja, a gente tem uma quantidade de água enorme. Nós temos aí, gente, de 13 a 14% de toda a água doce do planeta. Então, nós somos um país muito rico em termos de água. E vamos fazer a primeira questão, gente. Primeira questão para a gente estar recordando a parte de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, o que é? Como que ela pode ser entendida? Ela pode ser entendida, vamos ver, alternativa A. O lago formado pelo represamento das águas de um rio principal e seus afluentes quando chove acima do normal. Primeira questão. Segunda questão, segunda alternativa. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Então, vamos dar um tempinho para vocês, gente, para vocês estarem respondendo a essa questão. E já voltamos. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. B. O conjunto das terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto